Eu começo muito bem esse bloco diretamente do atacadão do seu parceirão. Sim, você que está precisando economizar, economia, você sabe, é aqui. E também para você empresário, comerciante, você que tem o seu segmento comercial e quer revender, ganhar muito dinheiro, vem comigo. Está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando o seu parceirão atacadão. Toda a parte de higienização aqui também. E olha, estamos na tela, senhoras e senhores, com muitas ofertas e promoções dessa semana muito especial. E olha só quem está comigo, Renato. Olá, meus queridos, olá, bom dia. Você aí, dona de casa, que está acompanhando o programa Aqui Tem. É hora do atacadão, seu parceirão, Emerson. Sabe o som. Vamos de oferta na tela. É isso mesmo, olha só, meu amigo, minha amiga. Água sanitária de 2 litros, dragão, é isso mesmo. Água sanitária, 2 litros, dragão, por apenas R$ 1,99. Não acredito, calma. 2 litros por R$ 1,99? 2 litros por R$ 1,99. É a semana do comerciante, Emerson, atacadão, lugar de comprar barato, seu parceirão. Senhoras e senhores, canela no ar. E o preço da cadeira está barato, hein? Exatamente. Assim como a canela lá embaixo, o preço também está lá embaixo, meu amigo. R$ 18,90. É, meu amigo, minha amiga. Cadeira no atacadão por apenas R$ 18,90. Por aí está quanto? Por aí está R$ 22,29. Aqui no atacadão, R$ 18,90. A semana do comerciante. É, meu amigo, minha amiga. Atacadão, seu parceirão, lugar de comprar barato. E olha, está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo, aquele aniversário aí na sua casa. Você precisa ter cadeira para receber a sua família e também os seus amigos. Exatamente, temos também aqui a poltrona, poltrona, que ela lá é a cadeira sem braço. Atenção, igreja. Isso mesmo, poltrona com braço por apenas R$ 19,90, meu amigo, minha amiga. Corre para o atacadão, lugar de comprar barato. Vem para o atacadão, semana do comerciante. Mais uma oferta em promoção, a boa do dia. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Boa do dia do atacadão é o arroz catarinão por apenas R$ 3,59. Corre, meu amigo, minha amiga, que ainda há tempo nesse sábado maravilhoso arroz catarinão. R$ 3,59, seu parceirão, Emerson. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando agora o seguinte, estou sem dinheiro. O que é que eu faço? Vem para o atacadão, que tem cartão atacadão. Olha só aqui, cartão atacadão. Venha com seu CPF e RG. É feita a breve análise de crédito. Aprovou o cartão. Sai na hora, Emerson. E já começa a comprar, né? Já começa a comprar, economizar. Você começa comprando e lucrando no atacadão com seu cartão atacadão. E temos novidades no cartão atacadão. Opa, me conta tudo. Novidade, você quer comprar seu pneu? Vem para o atacadão, que o atacadão parcela no cartão atacadão em até seis vezes. Mas é só o pneu? Não. Temos brinquedos, panelas de pressão, temos utensílios de casa. Vem para o atacadão, seu parceirão, parcelamento em até seis vezes no cartão. Sem juros, Emerson. Vem, que tem mais ofertas e promoções na sua tela. É isso mesmo, minha amiga. Você que tem sua distribuidora, você que trabalha com bebida, vem para o atacadão. Caipiroska Scarloff por apenas R$ 10,90, meu amigo, minha amiga. R$ 10,90, Caipiroska nas lojas do atacadão, Emerson. E olha o que eu tenho aqui. Óleo de soja lisa por apenas R$ 6,59. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Óleo de soja lisa por apenas R$ 6,59. Nas três lojas do atacadão, Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Avenida Otaz Mirim, no bairro Armando Mendes e na Leopoldo Pérez, aqui no bairro Educandos. Atacadão, semana do comerciante, o seu parceirão. Chegou a hora do perfume de casa. Aquele perfume gostoso. Estou sentindo o cheirinho. Já tomou café hoje? Ainda não? Olha essa oferta e promoção no Café Que Mimo. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Café Que Mimo. Olha só que maravilha para você. Café Que Mimo, 250 gramas por apenas R$ 3,79. Nas lojas do atacadão, Café Que Mimo, R$ 3,79. Nas três lojas do atacadão, aproveite essas ofertas, Emerson, que não pode faltar a semana do comerciante, viu? Isso mesmo, para você fazer todas as suas compras, você de comércio, você de taberna, mercearia, supermercados, restaurantes, pizzaria, vim de frango no fim de semana. Então chegou a hora de você economizar, chegou a hora de você comprar. Ah, segura aí que tem mais. Olha só essa bandeja de iogurte fazendinha por apenas R$ 1,99. É, meu amigo, minha amiga, no atacadão iogurte fazendinha, bebida láctea de morango por apenas R$ 1,99. Atacadão, lugar de comprar barato, minha amiga. Pronto, chegou a hora de você economizar, meu amigo. Bora comprar para as crianças, crianças. Fala aí para o seu pai, para a sua mamãe aí que está assistindo. Apenas R$ 1,99 a bandejinha aqui. Olha aí, né que está barato? Claro que está! Sucesso total em frutas, legumes, verduras. Aumentou o dia, né? Terça e quinta. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Você que quer comprar frutas, verduras e legumes com preços arrasadores, preços jamais vistos em Manaus. Aqui é o atacadão, lugar de comprar barato. E frutas, verduras e legumes com qualidade, Emerson. Vem para o atacadão, seu parceirão. Estamos agora com terça e quinta-feira. Dois dias para você comprar produtos de hortifruti com preços arrasadores. Vem para o atacadão, lugar de comprar barato, seu parceirão, Emerson. Forma de pagamento. Forma de pagamento nós temos débito, dinheiro, cartão de crédito, atacadão ou carrefour. Próximas lojas que nós temos aqui é a Avenida Max Tencheira, Cidade Nova, Avenida Leopoldo Pérez, aqui no Educandos. E na Avenida Altazes Menino, Bairro Armando Bendes, procure a loja mais próxima de sua casa, ou de seu estabelecimento. Vem para o atacadão, lugar de comprar barato. É, senhoras e senhores, sábado muito especial, gostou, né? Não tem só isso não, viu? Tem um mundo de ofertas para você aproveitar e economizar. Taberna, mercearia, supermercados do interior do Amazonas, você de restaurantes, você de pizzaria, de lanchonetes, para você bombar o melhor lugar. Número 1 tem nome. Atacadão, lugar de comprar barato, seu parceirão. Obrigado, Renato. Sábado é nóis, meu amigo. Sábado é nóis, com muitas ofertas e promoções. Agora, roda aí. Agora chegou a hora de falar de saúde aqui no Aquitem deste sabadão. Eu estou aqui na Lab Master Medical Center, que fica aqui na Rua Ferreira Pena, o número 127, no centro. Consultas médicas, medicina ocupacional, psicologia, nutrição, exames laboratoriais e exames cardiológicos. Tudo isso você encontra aqui na Lab Master Medical Center. O nosso contato está na tela. E vem comigo, vem comigo conhecer essa dica super importante para você e toda a sua família. Vem comigo. Dica super importante para você e toda a sua família. Você viu aí, né? O melhor lugar, a melhor estrutura. Lab Master Medical Center. O endereço está na tela. O nosso QR Code também, para você aproximar a tela do seu celular, né? Câmera do seu celular. Para esse quadradinho que está na tela, para você saber muito mais. E também ter informações da gente. Entre em contato com a gente. Eu sei que você vai precisar e você precisa. Você e toda a sua família. Mas o Sidney Sampaio tem um recado muito bacana para a gente. Confere aí. Quando eu penso em cuidar da minha saúde em Manaus, eu venho logo para o Lab Master. O Lab Master Medical Center é um dos maiores laboratórios de Manaus. Com certificado de controle de qualidade, garantindo maior confiança e segurança em seus resultados. Com um ótimo atendimento e preços que cabem no seu bolso. Aqui são realizados mais de 20 mil tipos de exames. Além de aplicações de diversos tipos de vacina. Cuide da sua saúde. Venha para o Lab Master Medical Center. Rua Ferreira Pena, número 127, centro. Isso mesmo, Sidney. Maior qualidade e o melhor atendimento para você e toda a sua família. Mas eu quero chamar a atenção para você, principalmente nesse tempo que nós estamos de pandemia. As pessoas estão falando aí que estão se infectando em relação ao Covid-19. E nós também temos o exame rápido para você saber sobre o Covid. Se você pegou, se você tem. Então ele também está na área dando esse recado super importante para você. Confere aí. O Laboratório Lab Master é referência em Manaus na realização do teste de Covid-19. Aqui você realiza seus testes com eficiência e qualidade. Cuide de você e de quem você ama com confiança e segurança. Rua Ferreira Pena, número 127, centro. Hoje é sabadão, um plantão super especial. E eu estou recebendo aqui a Ângela, que vai falar também sobre a clínica também, né? Você que está precisando fazer aquele exame. Nós temos aqui uma clínica completa. Tudo bem, Ângela? Bem-vinda ao Actem. Bom dia, Emerson. Então, a Lab Master, nós somos uma clínica completa. Oferecemos consultas médicas, exames variados, exames por imagem e vacinação. Realizamos coleta tanto no laboratório quanto a domicílio. Basta ligar e agendar a sua coleta que nós vamos até você. Que bacana! Essa dica é importante para você e toda a sua família. Vamos cuidar da saúde, né, gente? Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo. O próximo ano se aproxima. E como é que está a sua saúde, hein? Está precisando de check-up, né? Então, chegou a oportunidade de você entrar em contato com a gente agora. QR Code está na tela. Esse quadradinho aí que está na tela. Aproxima a câmera do seu celular para você saber muito mais. E o número de contato aqui, Ano? Nós temos o 9333-6663 e o 9605-0413. Que bacana, né? Para você e toda a sua família. Entre em contato com a gente, QR Code está na tela. Agora é o seguinte, Ângela. Nós estamos no mês de novembro. É o novembro azul. E eu estou sabendo aí de um pacote muito especial. Atenção, muita atenção. Para você, nosso telespectador, nossa amiga, nosso amigo que está nos assistindo agora. Nós temos um pacote especial para este sábado, né? O nosso pacote sai a 140 reais com diversos exames para ter todo esse cuidado com a saúde do homem. E aproveitando a deite também, né? Do outubro rosa, ainda estamos oferecendo o pacote promocional para a saúde da mulher com diversos exames que está a 140 reais também. Então, oportunidade para você, viu? O mês está acabando. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje, sábado, estamos aqui lhe aguardando até que horas? Hoje, sábado? Até meio-dia, estaremos aqui aguardando você para o atendimento. E de segunda a sexta, o horário de funcionamento? De segunda a sexta, a partir das sete até as dezesseis horas. Essa é a dica importante. Sempre bom falar de saúde para você e toda a sua família. Eu sempre digo, o ano está acabando e você precisa saber fazer aquele check-up da saúde para saber como é que você está, você e toda a sua família. O próximo ano está aí. Então, é a oportunidade que você tem. Muito obrigado, Ângela, pela tua participação aqui no Aqui Tem, dando essa dica de saúde. Que dica importante de saúde? Sempre importante, né, Emerson? Cuidar da saúde. Bacana. Obrigado. O QR Code está na tela para você saber muito mais, entrar em contato com a gente. O nosso endereço também. Tenho certeza absoluta que você gostou. Eu sei que você gostou. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar mais uma dica para você. Sim, o Sidney tem um recado muito bacana, principalmente nesse período de pandemia. Covid! Assiste aí! O Laboratório Lab Master é referência em Manaus na realização do teste de Covid-19. Aqui você realiza seus testes com eficiência e qualidade. Cuide de você e de quem você ama com confiança e segurança. Rua Ferreira Pena, número 127, centro. Agora é com você, viu? Essa dica aqui do Lab Master Medical Center. Dica aqui do A que tem. Seguinte, eu vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, que tem muita coisa boa no programa de hoje.